Música Na canoagem temos dois tipos de embarcação, canoas e caiaques. Na reportagem os atletas do Águas Bravas Clube de Amarante, especialistas na disciplina de slalom, a mais radical da modalidade, porque enfrenta rápidas descidas em rios ou pistas artificiais. Vamos então conhecer os barcos. Aqui temos o caiaque, vamos numa posição sentados, temos aqui à frente os fincapés, aqui temos a pagueia com duas pás, a diferença da canoa é que a canoa só tem uma e aqui a posição do caiaque, vamos sentados. Temos o capacete para segurança e o colete, que é obrigatório, caso acontecer, virarmos, estarmos salvaguardados. A canoa é uma posição diferente do caiaque, ou seja, no caiaque vai-se sentado com as pernas para a frente, enquanto na canoa vamos com joelhos, com as pernas fletidas. Em termos de diferença também contra o caiaque, temos apenas uma pá, ou seja, arrumamos apenas de um lado e dessa forma, ou seja, dá-nos mais adrenalina porque não estamos tão seguros, não temos tanta estabilidade dentro da canoa. O meu caiaque acaba por ser uma embarcação mais rápida, devido às duas pás, e não posso dizer mais fácil, mas sim mais dinâmico, que tem um nível de movimento diferente, que pode fazer movimentos mais variados, pela facilidade das duas pás. Mas a canoa, apesar de ter uma pá, é mesmo uma embarcação rápida, apesar de ser mais difícil controlar o barco, visto que é apenas uma pá. A canoagem da slalom de águas bravas é um desporto aliciante e sempre diferente. É um desporto muito diferente do que se vê hoje em dia. Por exemplo, hoje em dia liga-se muito ao futebol, e esses desportos assim, mas eu acho a canoagem um desporto incrível, é um desporto muito diferente, um desporto em que as pessoas olham e notam logo uma diferença incrível, e o homem do desporto é incrível. Estar nas ondas, estar a descer os rios, é sempre uma constante adrenalina, e são novas experiências todos os dias. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma